Salve, salve meu trader! Marcelo Ferreira com vocês. Você sabe o que é indispensável para o seu gerenciamento de risco? No vídeo de hoje eu vou citar 7 itens indispensáveis para o seu gerenciamento de risco que se você não estiver utilizando, alguma coisa tende errado com o seu operacional. E a quinta é a mais importante. Beleza? Roda a vinheta! E antes de continuar, você sabe o que melhora muito o seu gerenciamento de risco? Então, entrar para o FireMate Club. Lá no FireMate Club, todo domingo, eu te deixo antenado, literalmente, do que está acontecendo no mercado. Eu entro todo domingo, desenho com vocês mais de 10 paridades, principalmente o Shaw SD, na qual eu opero já há mais de um ano no Shaw SD. Eu estou no mercado desde 2000, sou criador da técnica FireMate, a técnica mais utilizada em países da língua portuguesa. E hoje eu dedico, já faz um tempo que eu venho dedicando meu tempo ao Shaw SD. E lá no FireMate Club, eu não falo somente de Shaw SD, eu falo de Eurodola, GBP, USD, USD de TAPI, enfim, mais de 10 paridades. Então, todo domingo do mês, eu estou lá ao vivo, mostrando para você e te antenando o que está rolando. Duas terças-feiras por mês, eu estou lá te explicando o que você poderia ter feito, o que ainda dá para fazer e faço um aulão com a galera lá fora, a quantidade de aula que tem lá. Tem vários cursos lá dentro, então no FireMate Club é o lugar para você começar a entender o mercado, a entender a técnica FireMate e principalmente começar a lucrar, porque lá eu te deixo antenado, literalmente, do que está rolando na semana. Então, vamos lá, né? Número 1, o primeiro item indispensável para você ter no seu gerenciamento de risco, é a meta de ganho. Tem um vídeo no meu canal aqui, eu vou deixar o cardzinho para você, só clicar no card aqui, é um vídeo sobre alavancagem. Nesse vídeo, eu te expliquei exatamente que você, com pouco dinheiro, a primeira vez, com pouco capital, você consegue ali obter lucro e você consegue, de forma até rápida, viver do mercado. Assista esse vídeo que está no cardzinho aqui, que é bem interessante, eu expliquei exatamente ali o lote correto, enfim, é um vídeo bem técnico e bem legal. Então, a gente já tem que matar aquela coisa que para você ganhar dinheiro, você precisa se expor muito, você precisa se arriscar muito. E a meta de ganho, né? Ela vai te ajudar a entender que, primeira coisa que você pensar na meta de ganho, quanto você está operando, né? Quanto você está operando ali no total e o quanto você vai pretender arriscar no dia. Geralmente, o teu risco vai estar relacionado ao ganho. No fórum, enfim, qualquer outro tipo de mercado, o teu ganho está relacionado no risco. Se você entrar muito alavancado, o teu risco vai ser maior e automaticamente você vai ganhar mais. Mas não necessariamente essa é a estratégia do sucesso. Então, ter uma meta de ganho ali, tanto diário quanto semanal, é muito importante. Meta de ganho diário. Se você é um cara que abre e fecha a ordem todo dia, eu opero ali de domingo, quinta-feira, por exemplo, no fórum, eu não considero tanto a sexta, porque eu não curto operar na sexta. Mas se você opera ali de domingo para quinta, por exemplo, e pretende abrir uma ordem por dia, você tem que ter uma meta de ganho diário ali, porra, bati aquela meta, parou. Até porque existe algumas diversidades no mercado, né? Por exemplo, eu que opero o Shaw SD, depois ali de 11 horas, 11 e meia, não vale tanto a pena eu entrar numa operação. Então, a meta de ganho, ela vai me ajudar a entender o quê? Porra, se eu bati a minha meta ali até o horário tal, eu parei e não opero mais. Mas, automaticamente, isso vai me ajudar a não entrar em mais uma ordem que, possivelmente, eu possa ficar ali mais de um dia nessa ordem, num horário que não vai ter tanta volatilidade assim, não vai ter tanto volume. Então, essa ordem pode não se movimentar até o alvo que eu espero que ele vá. Então, a meta de ganho é importante para isso. Então, bateu a sua meta ali, parou, segue para a próxima. A meta de ganho está relacionada também à perca. Então, bateu a metazinha ali, ah, eu sei lá, vou colocar 100 dólares por dia. Minha meta é 50 dólares, 10 dólares que for. Vai lá, bate a meta e para. Isso vai evitar com que você não entre em ordens desnecessárias. Número 2, para acompanhar a meta de ganho, a gente tem aí o limite de perda máximo. Como eu falei, quando você define o limite que você pode perder, automaticamente, você está marcando ali o seu limite de ganho. Por que é importante você definir o quanto que você pode perder no dia? Pelo mesmo motivo da meta de ganho. Às vezes, você abre uma ordem ali no comecinho da sessão. Vou dar um exemplo do Shaw SD. Geralmente, o melhor horário ali de volatilidade do Shaw SD é entre ali 4h, 4h, 4h30 da manhã, 5h, começa a andar. Até meio-dia, mais ou menos. Vamos supor que eu abri uma ordem ali, é, porra, 9h30 da manhã, 10h, eu abri uma ordem, fiquei esperando aquela ordem se posicionar e aquela ordem me deu um stop. E aquele stop já era o máximo que eu poderia perder naquele dia. Possivelmente, se eu entrar em mais uma ordem, tipo 11h, 11h30 da manhã, pode ser que aquela ordem não vá até onde eu espero. E eu entrei nela de bobeira, sendo que é mais fácil eu esperar de novo o outro dia, esperar o horário de volatilidade e executar a próxima ordem. Então, quando você define o quanto você pode perder, primeiro, se você tomou um stop no limite que você pode perder no dia, você já sabe automaticamente que você não pode operar mais. E isso vai fazer com que você não perca mais dinheiro do que você aceita perder naquele dia. e no outro dia, vida nova, jogo novo, é outro jogo, bola pra frente e vamos lá, você não precisa recuperar tudo que você perdeu no mesmo dia. E quando você tem um estudo certinho, uma rotina exata ali, tudo muito desenhadinho, é muito difícil você tomar o primeiro stop. Vai ter dia que você vai tomar um stop ali ou outro, mas é muito difícil você tomar o primeiro stop sempre, entendeu? Então, quando você tomar aquele stop e entender que ele já chegou no seu limite, que você não pode perder mais aquele dia, respira fundo, fecha o PC. Eu sei que a gente fica triste, mas fecha tudo, não opera e vem operar só no outro dia novamente, que vai ser o melhor. Vai ser o melhor pra tua conta, vai ser o melhor pro teu gerenciamento e isso vai fazer com que você não perca mais do que você pode perder. Então, o item número 2, acompanhando aí o item número 1, seria limitar o seu limite de perda diário. Número 3, tamanho de canais e pontos. Como eu falei, a FaiMate é a técnica mais utilizada em países da língua portuguesa. Disparado. Em países da língua portuguesa, a maioria ali já tá aprendendo FaiMate, segue a gente, assiste as nossas lives. Ah, eu vejo muito vídeo no canal pelo YouTube aí de gente ensinando FaiMate, os caras fazem uns canais largos, uns canais gigantescos, entendeu? Uns canais que não faz tanto sentido. E o canal, querendo ou não, ele tá relacionado com o teu gerenciamento de risco. Porque se você colocar um canal muito largo, vai fazer com que você tenha ali uma certa quantidade de pontos. Porque eu já falei, né? Stop, pra quem segue a FaiMate, imagina a tendência de queda, canal de referência aqui embaixo, zona mesmo pra cima, se você entrar vendido, seu stop fica dois níveis acima. Se você tem um canal muito largo, automaticamente seu stop vai ficar numa quantidade de pontos muitas vezes desnecessária. Escolher bem o canal ali que você vai trabalhar na semana é importante. Não tem uma quantidade de pontos exata. Muita gente pergunta, Marcelão, qual que é a quantidade exata do ponto do canal? De pontos do canal? Cara, não existe, não tem. Você tem que olhar ali, imagina o mercado ali, abre no domingo. É só olhar ali pro último topo, e último fundinho ali. Marcou. Tem vários vídeos meus aqui no canal do YouTube. Várias lives. Assiste meus vídeos longos aqui, que você vai entender muito sobre Scruti, sobre a área. Como que eu marco? O que que eu penso ali na hora de executar uma ordem? Tem vários vídeos aqui pra vocês aprenderem mais a fundo. Quando você for marcar o canal, principalmente no canal de M15, que geralmente é onde a gente executa essa ordem. Toma cuidado pra não colocar um canal muito largo ali, né? Que vai literalmente deixar uma quantidade de pontos necessária pro stop. Deixa ele mais arrojado possível também. Não precisa deixar estreito, né? Que não dá pra passar uma agulha também. Eu já vi isso também. É errado. Então, é fácil. Olha ali pra tendência, vê o último topo ali, o último fundinho, aquele canalzinho ali mais arrojado. Faz a marcação, e ele vai te dar uma quantidade de pontos exata ali, que você deve segurar esse tweet. Então, aproveitando aí, que a gente tá falando de canais e de pontos, nem sabe se tem que fazer, já tem que deixar um like aqui, já se inscrever no canal, já comentar aqui, curte o vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta, e também me siga lá no Instagram, arroba marceloferreirafx. Beleza? Pô, vocês não tão me pagando nada aqui, eu tô ensinando vocês aqui de graça. Muita gente ganha dinheiro, eu vejo nas lives, os caras aparecem nas lives lá tudo. Pá, Marcelo não ganhei x, Marcelo não ganhei não sei o que, pô, aí ninguém tá me dando nada. Mas dá um likezinho aí pra nós aí, e também se inscreve no canal, se inscrever é importante, beleza? E comenta, vai lá no tecladinho lá, pega o dedo assim, fecha o like, comenta qualquer coisa aí só pra ajudar a gente. Valeu? Então vamos continuando aqui, depois que vocês deixaram o like, depois que você se inscreveu no canal, número 4, é o horário das suas operações. Como eu mencionei aqui nos itens anteriores, tá tudo muito interligado, né? Quando eu mencionei aqui nos itens anteriores, eu mencionei sobre o limite de ganho, e o limite de perco. Ou seja, um dos fatores principais era a questão da volatilidade. Quando você define um horário que você vai operar, fica muito mais fácil que você começar a entender que aquela paridade x se movimenta num determinado horário, e que aquele determinado horário é mais tranquilo pra você executar algumas horas. Eu vou citar um exemplo de uma paridade que eu tenho dominado bastante, que é o SHA-USD. Isso vai funcionar pra paridade também como euro dólar, que basicamente aí é o mesmo horário. O SHA-USD é aquilo que eu tô já operando já faz um tempo. Então, olha o exemplo do SHA-USD. O melhor horário de volatilidade do SHA-USD é ali mais ou menos 4 horas, 4 e meia, 5 horas. Se você acordar muito tarde, ali 5 horas. É esse horário que eu gosto de acompanhar. Entende? Quando eu começo a olhar ali 5 e meia, 6 horas, já me dá uma sensação que o meu dia não vai ser legal. Pra eu operar certinho ali, eu tenho que estar nesse horário. Entende? Então, é o horário que eu estabeleci pra me operar o SHA-USD. O SHA-USD, ele vai movimentar ali mais ou menos, cara. Cara, você abrir uma ordem nele mais ou menos ali 11 e meia, 11 horas da manhã, 11 e meia, meio dia, já não vai valer tanto a pena assim. Possivelmente, você vai virar a madruga naquela ordem, e no outro dia de manhã ali, quando abrir de novo a sessão ali, Londres e Nova York, você vai ver o mercado se movimentando. Então, é uma ordem, eu considero que é uma ordem desnecessária. Então, automaticamente, eu já tenho o meu horário definido. Pra você definir o teu horário, como é que você vai definir o horário que você vai operar? Não é o horário que você quer. Depende do que você tá operando. Ah, eu tô operando ali um... Vamos colocar dólar australiano com iene. Ah, o DJPI. Você tem ali o horário mais da noite disponível. Ele vai movimentar ali, mais a partir das 20 horas, entendeu? Até umas 5 da manhã ali, você vai ter uma movimentação. É que o Forex, né, cara, ele é 24 horas por dia. Na verdade, ele funciona 24 horas por dia, ele não fecha, né? Então, você vai ver ali que praticamente o dia todo, né, você vai ver ali uma movimentação. Só que vai ter um horário que eles vão movimentar, que a tal paridade vai movimentar mais do que outras, sacou? Então, escolhe a paridade que você vai operar. Quando você escolher a paridade, dá uma olhada na relação base-cotação. Vamos supor que você vai operar ali um Euro-JPI. Pô, você sabe que você tem ali uma sessão asiática, mas também você tem ali Londres ali, que vai empurrar um pouquinho essa paridade. Então, automaticamente, quando você começa a operar, você sabe qual que é o melhor horário dela, né? Até aonde ele vai. Como um exemplo que eu dei no Shao SD, que ele começa ali umas 4 horas da manhã, 4 e meia, ele puxa ali 9 e meia, 10 horas, depois começa a não ficar mais interessante. A gente começa a conhecer um pouco mais sobre a paridade, quando você escolhe uma paridade, define o horário que você vai operar de acordo com a relação base-cotação, e vai pra cima. O dia-a-dia vai te deixar craque nisso, entende? Então, escolher o horário de acordo com a relação base-cotação que você vai operar, de acordo com a paridade, é o mais ideal. E o número 5, né? O número 5 que eu considero aí como a principal, que é o limite máximo de operações. Aí você tem que definir uma coisa. Primeiro pensa, qual que é o teu risco que você vai colocar naquele dia? Vamos pensar primeiro pro Marco. A semana tá começando agora, é domingo, né? Qual que é o risco da semana? Qual que é a tua meta e o teu risco da semana? Dentro da tua meta e o teu risco da semana aí, qual que é a tua meta e o teu risco diário? Automaticamente, você vai ter esse valor aí mensal. Então, basicamente, eu defini, até porque o Forex, ele é descentralizado. Quando eu abro uma ordem, eu não me preocupo se ela vai ser day trade. Então, eu não tenho aquela preocupação de abrir e fechar todo dia. Pode ser que eu abra uma ordem, embora, eu sempre falo isso, né? 99,9% das minhas operações, elas acabam sendo abertas e fechadas no mesmo dia. Então, no Forex, eu tenho ali uma meta e um gerenciamento pra semana. Quando eu bato aquela meta da semana, eu largo a semana. Quando eu bato a meta do dia, eu largo o dia. Entende? Então, ter um limite máximo de operação vai influenciar exatamente nesse teu gerenciamento. Por quê? Vamos imaginar que o teu risco diário é de 1% por operação. Então, você foi lá e falou, cara, eu vou colocar 1% na ordem. Esse é meu risco diário. Se você é um cara que coloca 1% na primeira ordem, você defina assim, pô, eu vou abrir uma ordem por dia, então, eu vou colocar 1% nessa primeira ordem. Automaticamente, você sabe que você vai abrir uma ordem. Se você tomar um stop ali de 1%, você largou. Se você fizer um take ali de 1%, ali 1,5, 2, tá buscando um take de 2 níveis, geralmente, você vai arriscar 1 e vai bater 2, né? Bateu naquele risco ali, parou na primeira ordem. Então, tá tudo muito relacionado. Ah, eu pretendo abrir duas ordens por dia, mas o meu risco diário é de 1%. Automaticamente, aí, você tá disponível a abrir duas ordens por dia. Uma de 0,5, outra de 0,5. Então, abri uma de 0,5, bateu um take, abri outra de 0,5, bateu outro take, sei lá. Automaticamente, você teve o dia todo ali com 1% de risco. Você tem que prestar atenção que é o seguinte, às vezes, né, você fala, vou riscar 1% aí pro trade. Mas você passou o dia abrindo 3, 4, 5, 6 ordens. E cada ordem teve 1%. Automaticamente, você teve um dia ali que você arriscou 5, 6%. Você não teve 1% de risco. No seu dia, teve 5, 6%. Porque você abriu 5, 6 ordens. Você tem que ter essa quantidade de ordens muito bem definida pra você encaixar o teu risco dentro delas. Tá, eu vou arriscar 1%. Quantas ordens eu vou, eu pretendo operar nesse dia pra poder definir esse risco. E assim, cara, faz um diáriozinho, faz um diáriozinho e começa a desenhar nesse diário. Quanto diário de ordens, quantas ordens por semana você pretende, o risco da semana, o risco por dia. Começa a acompanhar se você tá seguindo, as regras de entrada. A gente começa a desenhar a sua estratégia. A gente deixa a sua estratégia muito bem desenhadinha. Começa a ter resposta pra tudo. E aí, dá uma catalogada, começa a catalogar se tá fazendo tudo certinho ali, vai tirando os prints que você tá fazendo. Automaticamente, você vai se encaixando. A organização, né, só de ter um comportamento já de organização, isso já vai te ajudar no operacional. Então, toma cuidado aí com a quantidade de ordens que você abre por dia. Número 6. Número 6. A quinta foi importante, né? A número 6, qual é o destino do teu lucro? Isso vai envolver no seu janeçamento porque é o seguinte. Você pegou o seu dinheiro, mandou pra corretora. Qual que é o teu objetivo? Vamos supor que o seu objetivo é viver no mercado, né? Então, você sabe que pra viver no mercado, qual que é o teu plano pra viver no mercado? Ah, eu preciso atingir o valor X pra eu me expor dessa forma, eu pensando em se expor pouco, né? Porque eu não sei vocês. Mas a ideia do cara que quer viver no mercado, pelo menos a minha ideia lá atrás, era trabalhar pouco e ganhar mais. Entendeu? E essa é a vida do trader, irmão. Enquanto o trader, o objetivo do trader é trabalhar pouco. Ele quer usar a liberdade da vida de trader, né? Pra aumentar a sua qualidade de vida. Então, é isso que eu imaginava lá atrás. Então, você tem que ter ali qual que é a média que você pretende chegar pra você se expor num valor determinado. Eu vou trabalhar isso aqui lá no futuro. E a partir disso, a partir desse capital, eu vou viver no mercado. Então, automaticamente, você já sabe que, pô, mandou dinheiro pra corretora, agora você tá em processo de juntar uma grana, né? Rentabilizar o seu lucro, não sacar esse dinheiro, né? Pra você chegar no teu objetivo. Quando você saca esse dinheiro, você tá alongando um pouco mais o time que você vai chegar nesse algo. você tá ali, mas, pô, eu tô caminhando até ali, eu tirei um pouquinho, né? Então, eu voltei algumas casas pra trás. Então, não faz tanto sentido se o seu objetivo é viver no mercado, você ficar ali sacando esse dinheiro o tempo todo. Ah, mas o meu objetivo ali é só pagar umas contas mesmo. Eu tenho esse valor X aqui. Em cima desse valor aqui, eu consigo rentabilizar isso e já pago minhas contas. Tô vivendo aqui do jeito. É outra estratégia, entende? O importante é você ter isso muito bem desenhado. Ah, eu tô aqui pra operar, vou comprar um carro daqui um tempo, tal, botei esse valor e vou rentabilizar até esse carro. Ok. É o objetivo do cara. Então, você tem que ter um objetivo e seguir ele. Tem muita gente que define esse objetivo e é que nem seguir dieta. Ele tá o plano traçado, que eu falo, meu plano é ver de mercado. Então, eu vou operando aqui até juntar um valor tal e lá na frente, eu vou ficar sossegado e vou ver de mercado aqui em cima da rentabilidade que eu consigo fazer sem me expor muito. No meio do caminho, esse cara vai sacando dinheiro, entende? Ele saca, ele saca pra isso, ele saca pra aquilo. Quando ele vê, ele tá um pouco mais longe aí do caminho dele. Então, desenha o que você quer agora, qual que é o seu plano, qual o objetivo, o tempo que você pretende chegar ali e vai acompanhando isso ao tempo. Se eu utilizar uma calculadora de juros compostos nessa hora, é interessante, porque você já define ali mais ou menos o quanto eu tenho agora, o quanto que eu pretendo fazer ele de rentabilidade mensal e em qualquer prazo, se eu vou fazer aporte ou não. Tenha isso desenhado, segue essa planilha e durante o tempo, você vai acompanhando se você tá conseguindo bater os seus objetivos de lucro, entendeu? Ah, o meu objetivo de lucro, sei lá, é 5% ao mês durante X tempo, aportando 100 por mês. Pô, bota isso no que eu acordei de juros compostos. E aí, com o tempo, você vai acompanhando. Mês 1, consegui. Mês 2, consegui. Mês 3, consegui. Vai acompanhando. Entende? E o número 7 é quais ativos você pretende operar, meu irmão. Quais ativos você pretende operar? Porque o ativo que você vai operar vai definir exatamente qual é o tempo ali, qual é o horário, né? Que você vai estar disponível ali pra apertar o botão, pra acompanhar o mercado, né? Pra desenhar a sua estratégia. A sua estratégia só vai nascer, muita gente tá preocupada, né? Com prender suporte, resistência, os canais de referência, zona neutra, subciclo, comportamental de como segurar o trade, como projetar um take, como projetar um stop. Tem muita coisa pra aprender, né? Só que se você não define qual paridade que você vai operar, você não tá pronto pra começar esses outros itens, entendeu? Então pra você começar a sua estratégia primeiro, qual ativo você vai operar? Ah, eu vou operar o Shao SD, eu vou operar o Euro dólar, eu vou operar o dólar yen. É, porque você tem que se tornar um especialista naquela paridade. Quando você opera muita paridade, é difícil você acompanhar exatamente com perfeição tudo que tá acontecendo naquela paridade. Um deslize ou outro pode acontecer, um desvio ali de você perder uma informação, entendeu? Às vezes passou um suporte que você não viu, às vezes passou uma resistência que você não viu. Então escolher essa primeira, uma paridade pra operar no começo, agora, e escolher ela muito bem, de acordo com o horário que você tem disponível. Ah, eu tenho horário da noite, vou acompanhar uma paridade mais asiática, ah, eu consigo acompanhar uma paridade ali mais do Euro, mais do dólar. E existem muitas estratégias, tá, pessoal? Tem gente que só analisa o mercado no domingo, posiciona a sua ordem ali e acabou, bateu uma por semana e já era. Assiste os vídeos do canal que você vai entender as variadas formas de operar que tem. Entende? Então escolher uma paridade, né, não tá só além, não é somente ali favorecer o horário que você tá operando, vai muito além disso. Mas nos principais pontos é a organização, é de você não ficar tão perdido e tá literalmente dominando uma região. Por exemplo, eu tô no Shaw USD desde o ano passado e tal, na verdade faz mais de um ano, cara, já tá fazendo um ano e meio mais ou menos que eu tô acompanhando o Shaw USD toda semana só Shaw USD. E o que que isso favorece? O que que isso tem me ajudado? Cara, quando chega num suporte, eu sei que aquele suporte ali vai acontecer tal padrão. Quando chega numa resistência, eu sei que naquela resistência vai acontecer tal padrão e vai buscar tal região. Então ele tá desde o ano passado, pode olhar o grau semanal, ele tá desde o ano passado, ele tá ali sempre nas mesmas regiões, batendo e uma botando na outra e cai pra baixo e vem. Sempre ali no pingue-pongue. E automaticamente, é muito mais fácil acompanhar esse pingue-pongue em uma paridade. Imagina, toda semana eu tenho 10 paridades e ficar acompanhando esse pingue-pongue todo em 10 paridades. Então, isso ajuda na minha organização. Então, escolhe uma paridade, segue com ela por um mês, dois, três, seguindo a estratégia corretamente, seguindo tudo certinho, tendo resposta pra tudo, né? Vai acompanhando o seu desenvolvimento. Então, fica ali 3, 4, 5, 6 meses nessa paridade. Você vai ver que o seu resultado vai ser muito melhor. Tá bom? E é isso. Já deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta aí o vídeozão do Marcelo explicando pra vocês o passo a passo de tudo que vocês devem utilizar no gerenciamento. Então, uma grande aula pra vocês. O que você tem que fazer, então, é se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo, dá o like no videozinho pra nós aí e segue o Marcelo no Instagram também, beleza? Comenta qualquer coisa e já era. Até o próximo vídeo. Tei! Tchau!